Então é Natal! E o ano novo também, só que depois de 5 dias! E tarararara! Eu acho que são 6 dias, porque é 31 dias no mês. Mas tudo bem. Bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Natal. Eu sei que tá bem em cima da hora, mas veja pelo lado bom. Pro Natal do ano que vem, eu estou adiantada. Eu sou a primeira pessoa a postar um vídeo de Natal para o ano que vem! Gênios! Eu já mostrei essa semana algumas decorações pra você colocar na sua árvore de Natal. Agora eu vou te mostrar algumas decorações pra você fazer em casa, pra você decorar todo o resto da tua casa. Êêêê! Papai Noel falou que só vai dar presente para quem for bonzinho esse ano. E se você tá assistindo esse vídeo e não tá dando joinha nesse vídeo, talvez você não esteja sendo tão boa assim, hein? Então, já dá joinha nesse vídeo, se inscreve nesse canal e vamos nessa! Essa é uma das ideias mais fáceis de hoje pra gente começar já aquecendo pros próximos itens. É muito simples. Eu vou pegar essa cesta que eu já tinha em casa, ganhei com alguma coisa e daí eu falei, eu vou usar ela porque eu não gosto de jogar nada fora, eu acumulo tudo. E aí, eu pego um desses galhos de árvore que eu comprei na casa China, eu acho, que ele já vem pronto, custou 4 reais. E eu enrolo ele. Geralmente, a gente já tem em casa, né? Porque coisa de Natal é ótima, a gente guarda no sótão e fica pro ano que vem e já não tem que gastar de novo, né? Então, ajudou! Primeiro, eu vou cortar um pedaço dele pra eu encaixar dentro da minha cesta, fazendo toda a circunferência dela na parte de dentro. Né? Que na parte de fora não faz sentido, né? Por que que alguém colocaria na varde de fora? Que ideia que eu, hein? Se bem que pensando agora, ficaria legal. Mas tudo bem. E aí, ela vai ficar com o miolinho faltando, então eu vou cortar um outro pedacinho e vou colocar no centro. Só que esses negócios de árvore de Natal que a gente compra, eles vêm todos amassadinhos, então o ideal é a gente mexer neles e ajeitar pra conseguir encaixar bonitinho na cesta. Vira todos os galhinhos pra cima e nas laterais eu dei uma dobradinha neles quando eles já estavam lá dentro. Se você quiser, você pode colar tudo lá dentro usando cola quente ou alguma coisa assim. E no final foi uma boa ideia, porque meus gatos adoram retirar minha decoração. Eu deixo em cima da mesa e eles vão lá tirando tudo. Bom, eu peguei essas flores básicas de Natal e essas decorações com pinhas e não sei o que. Peguei tudo que eu achei lá de bonitinho e agora é só você encaixar de uma maneira que fique uniforme. Então, uma dica pra ficar uniforme é você colocar de um lado uma coisa e colocar do outro lado oposto a mesma coisa. Assim você consegue uma distribuição um pouco mais espalhadinha. E olha só que prático, fica muito lindo pra você colocar no meio da sua mesa. Sem falar que não ocupa muito espaço, você tem uma decoração bonita e você ainda tem espaço pra colocar o seu peru de Natal, a maionese, a farofa, o toicinho e tudo. Pra dar um último detalhezinho, eu vou fazer um lacinho vermelho lá em cima. Eu tinha pensado em colocar algumas velas aí, só que daí eu ia querer acender no dia, não sei porquê. Eu pensei, vai pegar fogo na minha cesta. Mas se você não for acender sua vela, tá tudo bem. Essa próxima decoração é muito fácil, é um peso de porta, porque a gente sempre precisa o ano inteiro, então ele vai ficar o ano inteiro na minha casa. Eu vou pegar um tecido e vou cortar ele redondo no tamanho de um prato. Ou pode ser um pouco maior também, porque daí eu usei uma pedrona inteira que eu achei no meu jardim. E acabou faltando um pouquinho de espaço, poderia ter sobrado um pouco mais. Então pode cortar maior, depende do tamanho da pedra, né? O ideal é você botar a pedra no meio e fazer um círculo que consiga cobrir ela toda. Depois, usando cola quente, eu vou trazer toda essa parte pra cima, cuidando com os vingadinhos pra eles ficarem bem distribuídos. Vou fazer uma trouxinha em cima da pedra. Cuidado pra não queimar os dedos. Então eu uso a ponta de uma tesoura pra apertar quando eu preciso pra não queimar a mão. Já tô cansado de queimar o dedo com cola quente. Meu Deus do céu, já queria até resistência com a cola quente. Então eu vou pegar um desses tecidos que se chama pele sintética, pele falsa. E eu peguei ali pra fazer a barbinha dele. Então eu corto um triângulo e colo em cima com a pontinha do triângulo pra baixo. Pra fazer o chapéu mais fácil, primeiro eu cortei o triângulo grandão. Aí depois eu enrolei pra ver se ele ia ficar no formato do chapéuzinho. E o excesso eu cortei. Porque se eu cortar no tamanho normal, vai acabar dando errado. Então é melhor você já enrolar e cortar na medida certa. Aí você passa cola quente pra fechar. E se precisar recortar mais alguma coisa, você dá um acabamento. Deixa essa dobrinha do chapéu virada pra trás. Eu enchi de recheio pra ela não ficar muito molinha e começar a cair. E colei também com cola quente ali em cima da barbinha dele. Aí ainda tá quase virando um duende, mas não virou um duende ainda. Por isso eu vou pegar uma outra pedrinha. Não sei nem se isso é uma pedra, eu sei que tava no meu jardim também. E vou colocar ali no nariz. Agora sim. Tá bom. Eu devia ter falado que essa era a decoração mais fácil, né? Na verdade todas elas são fáceis. Usando uma folha sulfite, eu vou desenhar um triângulo. A medida do triângulo foi na base 10cm e na parte de cima 15cm. E eu liguei tudo ao meio. Fazendo um triângulo perfeito, perfeito. Pronto, temos um molde. Agora a gente vai começar a fazer arvorezinhas. Vamos recortar num feltro verde umas 10 a 15 arvorezinhas pra gente fazer um varal de árvore de Natal. Porque aqui a gente não tá pra brincadeira não. A gente não quer uma árvore só, a gente quer 10 árvore. A gente ostenta a árvore, é a ostentation da árvore. Pra fazer minhas bolinhas eu usei lantejoula. Como eu já tinha lantejoula vermelha em casa, eu falei, vai ser tudo vermelho, é bom que combina. Mas senão eu ia comprar lantejoulas coloridas, porque também poderia ficar bem legal. Pra botar no topo da minha árvore eu cortei vários círculos amarelinhos. Eu ia cortar estrela, mas eu sou uma negação pra fazer estrela. Então foi bolinhas mesmo. Se bem que eu acho agora que foi meio estranho, eu devia ter feito estrelas. Porque a bolinha ficou parecendo que era um chapéuzinho de Natal em vez de uma árvore. Fiquei triste daí. Bom, pra fazer o varal eu peguei um barbante. E eu usei a bolinha que era pra ser uma estrela pra esconder a cordinha. Então primeiro eu colei a cordinha na arvorezinha. E depois eu coloquei a bolinha. Na parte de trás de cada arvorezinha eu coloquei um palito de sorvete. Pra ser o tronco da minha árvore. Pra pelo menos parecer um pouco de árvore, né? E aí pronto. Foi super simples. Não dá tanto trabalho. É só você colocar as gotinhas de cola todas ao mesmo tempo. E aí você pode pendurar em algum lugar. E vai ficar uma gracinha com a gente mais linda. De modo. Neném. Essa é a ideia mais louca que eu já tive nesse canal. Porque eu peguei uma garrafa. E ainda tem vinho na garrafa, né? Porque nem pra beber o vinho a gente prestou, né? Então foi com vinho. E eu falei, vou pintar de vermelho pra fazer uma garrafa Papai Noel. E o que aconteceu? Fui fazer com tinta. Não deu certo. Ficou zoadíssimo. Aí não teve jeito. Eu levei tudo pro jardim. Botei uma caixinha atrás. E pintei com tinta spray. E foi a melhor coisa que eu fiz. Duas passadinhas. Rapidinho. Uma hora já secou. E eu pude continuar fazendo o resto da minha garrafa Papai Noel. E deu certo. Ficou um acabamento legal. Talvez se fosse tinta, ela ia começar a soltar na mão. Quando a gente resolvesse abrir a garrafa e beber o vinho que tinha dentro. Isso se a gente for fazer isso um dia. Eu acho que não. Mas tudo bem. Ah, e pra essa garrafa não se sentir solitária. E ficar estutando, abandonada, saúde, papai noel nessa casa. Eu resolvi fazer uma outra garrafa. Que essa sim tava vazia. Ela é um pouquinho menor. Só que ela não vai ser um Papai Noel. Porque só pode ter um Papai Noel. Entendeu? Ele é ciumento. Eu vou fazer um boneco de neve. Um boneco de neve meio magro. Um boneco de neve meio, né? Alto. Mas tudo bem. Vai ficar ótimo. Então, tinta spray branco. E pintei ele todo de branco. Esperei uma hora pra secar. E vamos lá terminar esses dois. Pra botar na ponta da minha garrafa. Eu tive uma ideia muito genial. Que depois eu vi que ela era uma ideia meio idiota. Mas daí quando eu coloquei os dois juntos. Eu achei legal de novo. Mas é bem... Bem estranho. Mas tudo bem. Eu peguei dois triângulos. Num tamanho que eu consiga botar ele lá na parte de cima da garrafinha. Bem na tampinha. Eu grudei um no outro. E também botei aquele tecido que eu usei pra fazer a barba do duende. Pra fazer aquelas partes brancas do chapéuzinho. Então a gente tem um mini chapéuzinho pra garrafa. E como boneco de neve geralmente eles usam uma cartola. Sei lá. Eu peguei um EVA brilhante. E fiz a mesma coisa. Eu cortei uma tira grossa da altura do meu EVA. Fechei ele pra ele ficar redondinho. E aí eu coloquei uma rosquinha. Que eu calculei tudo antes de recortar. Fechei. E na parte de cima eu botei uma tampinha também. Na verdade eu botei uma tampinha bem grande. Porque é muito fácil errar o tamanho. Então eu coloco a tampa grande. E depois eu corto o excesso. Em volta eu botei uma fita de cetim vermelha. E tá não! O boneco de neve tem um mini chapéuzinho. Tá bom. Vamos voltar pra garrafa que elas já secaram. Primeiro eu vou cortar uma faixa com esse EVA brilhante. Que eu consigo circundar toda a garrafa. E esse vai ser o cinto do Papai Noel. Então eu deixo ele meio grossinho. Já que não vai ter muita coisa na garrafa, né? Encolo ele com cola quente ali. Virando pra trás. A parte que eu não quero que apareça. Que é a parte da junção das tiras. E depois com o EVA cinza claro. Eu recorto um quadrado. Com outro quadrado dentro. E essa vai ser a fivela do Papai Noel. Eeeee! Dois EVAs brancos eu cortei bolinhas. Cortei três bolinhas. Coloquei uma embaixo e uma em cima. Que são os botões. E eu admito que esses botões ficaram gigantes. Amarrei ali na beiradinha um pouquinho de cordinha de sisal. Porque sempre fica bonito no Natal. Combina com tudo. E tá pronto. Só que daí eu fiz o quê? Ah! Chapéuzinho! Ai, ficou tão desproporcional. Mas eu gostei. Pra fazer o boneco de neve. Eu fiz duas bolinhas com o meu EVA preto. E coloquei ali no lugar do olho. Fiz um conezinho igual eu fiz o chapéuzinho do Duende no último tutorial. Só que bem menorzinho. E laranja. E colei ali na frente pra seu nariz. Usando a parte de trás de um pincel como um boleador. Eu fiz algumas bolinhas diminuindo de tamanho. Só que daí depois eu vi que ficou meio torto. Ele ficou meio... Mas tudo bem. A gente continua amando ele. E pra esse boneco de neve ficar bem apresentável. Eu fiz um cachecol vermelho pra ele usando EVA. Então primeiro eu fiz uma tira grande o suficiente pra eu circundar. Depois que eu colei ele ali eu tirei o excesso. E eu cortei as pontinhas assim. Ó, tec, 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 tec. Pra parecer aquelas pontinhas de cachecol. E olha esse chapéuzinho! Ah, eu não posso esquecer da cordinha de sisal. Faz parte. Então você pode assistir aqui o vídeo de Enfeites para Árvores de Natal. Se inscrever aqui. E aguardar os próximos vídeos que ainda temos receita de Natal. E uma fantasia incrível de Natal. E uma fantasia incrível de Natal.